e fala comigo meus amigos tudo bem com vocês e por aqui está tudo ótimo seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Paulo Pescador os amigos estamos aqui na represa de Cascalho Rico estamos aqui no vamos pescar no tablado do Goiânia meus amigos vou deixar o contato dele aqui ó beleza olha quem tá aqui hoje comigo eu vim pegar bastante peixe hoje bom dia pessoal tudo bem com vocês e hoje eu vou pegar muito peixe viu muita tilápia será que vai mesmo gente o negócio aqui gente não tá bom para peixe ainda não tá ruim tá frio tá frio não tá fácil pegar tilápia vamos tentar aí pegar as brutas vou ficar naquele tablado ali pessoal agora tem dois tem um ali ó vou ficar no tablado dois eu nunca pesquei ali pessoal a primeira vez já pesquei naquele ali ó já peguei muita tilápia ali e vamos tentar aí ver se a gente consegue tá pegando os brutos Deus já pessoal já peço a vocês senta o dedo aí no joinha aí deixa aquele joinha para gente pessoal para o YouTube tá entregando mais meus vídeos deixa um comentário também pessoal no YouTube aí não vai entregar meus vídeos dá uma força para o nosso canal aí não paga nada gente é de graça beleza conto com vocês aí deixa aquele joinha aí pessoal não vai levar essa canoa aqui ó atrás de pesca só vou em cima buscar um trato ali tô mostrando para vocês aí aqui em cima pessoal vou andar um pouquinho a gente começar as pescarias pessoal vamos torcer aí meus amigos que a gente consegue tá pegando as brutas aí hoje mas não tá fácil não gente o pessoal tá vindo aqui não tá pegando não gente o pau pescador vamos ver se o pescador consegue tá pegando as brutas aí hoje tá servando agora mesmo e buscar o trato o lugar que é tranquilo gente é um riozão aí top demais chegar bom demais gente olha o silêncio que paz e isso aqui já foi palco de muitas histórias meus amigos e já tem muitas pescarias top aqui e o tamanho desse peixe aí meus amigos e foi pego tudo aqui as caranhas olha a caça no trato aqui né pessoal que tem um trato aqui pessoal para quem vem pescar e pode pegar o trato aqui e esse pessoal acompanha no vídeo agora mesmo a gente já volta lá no rio lá o tablado aqui é novo pessoal vamos começar a jogar o trato aqui já para ver se a gente consegue tá pegando as brutas aí riozão tá aí ó solzinho tá adiante e vamos ver se a gente consegue pegar as bruto jogar o trato agora mostrar pra vocês que que eu vou jogar aqui hoje a mostrar pra vocês aqui que eu vou jogar na água a gente é a ração do coelhinho aqui ó olha aqui ó top demais né gente ó pessoal joga muito longe não jogar mais perto aqui ó jogar nessa região aqui ó que eu vou pescar de cá não sei se vão começar nesse lado aqui meus amigos porque esse tablado aqui eu nunca pesquei nele vai ser a primeira vez mas geralmente eu peço naquilo lá ó e vamos ver se a gente consegue pegar as bruta aí né pessoal vou jogar um pouco pai eluísa de cá que ela vai pescar aqui ó não vou esparmar muito trato não na onde ela estiver entrando a gente vai pescar por enquanto é só é só para tirar o sal danado e é isso aí pessoal vamos começar as pescarias aqui agora né meu jeito gente vou estrear minha varinha nova varinha da yamato já vou fazer a massinha para ela aqui aí meus amigos a isca massa do paulo pescador essa massa que tá pegando muito para os amigos para quem quer pegar a tilapia ó massa tá top das galáxias aí ó passa lá na amazônia campo em pesca pessoal para adquirir a sua só lá você vai estar encontrando essa massa aqui meus amigos ó massa top e vamos bora pescar né gente vamos ajeitar aqui já aí pessoal ela tá usando aqui ó varinha yamato top das galáxias olha aqui que top de vara essa vara aqui pessoal você encontra lá na amazônia campo em pesca avenida amazônia bairro brasil no 453 e eu que vou estrear ela viu gente é a luz é que vai estrear ela gente vai pescar com ela vamos ver o anzol que eu uso aqui pessoal ó sabe o anzol aqui maro zeigo 16 olha aí pessoal ó vai um aqui em cima dois embaixo a massinha pessoal e uma massinha ó vamos dar um maro zeigo top das galáxias você encontra lá na amazônia campo em pesca pessoal ó para quem quer adquirir esse aqui é o 16 meus amigos o precinho também conta lá fala que veio pelo canal do paulo pescador e vai ter um desconto lá ó topzera varinha da yamato gente tem a outra aqui também pessoal ó fazer a pescaria noturna essas varinhas são muito boas pescaria de tablado top demais esquece não meus amigos passa lá para adquirir a sua top top valeu e aí meus amigos a louisa da panamá no anzol já ó aí como coloca aí pessoal ó esse modelita aí ó colocou num coloca menorzinho que peixe nessa época ele está bem manhoso para comer quanto menor a isca melhor só para tampar o anzol não pode colocar muita tampou o anzol tá ótimo deixa eu mostrar aí pessoal vira agora aí pessoal ó um em cima e outro embaixo só fazer o remesso e tirar as bruta do enrosca aí vambora que embora pessoal minha massinha já tá pronta a nossa massa ó rapidez vambora pescar né gente então a gente chegar de enrolação aí meus amigos já coloquei o primeiro molinete tô ajeitando o outro aqui já para colocar e vamos acompanhando aí meus amigos vamos ver o que a gente o que a gente pega aí o primeiro puxadinho aqui pessoal vamos ver se a gente consegue pegar o bruta a varinha mata aqui pessoal estreia na bruta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Puxa bruto, comeu tudo gente, olha aqui meus amigos, vamos ver o que acontece aqui agora, pegou, 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 nossa senhora, o primeiro do dia pessoal, tilápia, peguei, ô bruto, pega o licado para mim em favor, pessoal, saiu a primeira do dia ao vivo, pessoal, na massa do pau pescador, nossa senhora, ela já foi, está escapando, escapuliu, nossa senhora, Ah não, depois que eu perdi a carretilha, agora eu vou marrar a minha, a outra, mas eu já devia ter marrado a outra, mas não deu tempo gente, olhei e já foi, muito rápido, Então eu vou marrar essa aqui, para não levar também, se eu não me engano é uma caranha aí pessoal, aqui tem muita caranha, mas não deu tempo não, vou marrar bem, As danadas são ignorantes, e vai acompanhando aí pessoal, só não vamos estar assando uma carninha aqui ó, nosso almoço, peixe não saiu até agora, então vamos não vamos estar assando uma carninha mesmo, peixe que tinha escapuliu, então vamos assar a carne mesmo, Já temperei a carne, A carne temperada, Olha só, Vou pôr a bruta lá agora mesmo pessoal, A pescadora está ali, não pega nada, O churrasco já está quase pronto, Vamos saborear, Nós vamos comer um churrasco com arrozinho branco, Um arrozinho branco, Quase que não come nem arroz, Quase que não come nem arroz, Virou a churrasqueira ali mesmo, Derrama tudo, Quase que virou para lá com a panela dentro, faz que derrama tudo, Mas deu certo, Vamos embora, Comer, Puxando meus amigos, Só pega um bruto aqui agora, Chamei esse aqui na capa agora, que está precisando, Riosão aí gente, Paradinho, Paradinho, paradinho até agora, Peixe hoje aqui pessoal, Não encostou no trato não, Estamos aguardando aqui, Até não escurecer, Vê o que a gente pega aqui, Não está fácil não pessoal, Tchau,